Música Agora que eu encontro o nosso cineasta, o nosso genial cineasta Que é um privilégio, é uma honra entrevistar um gênio do cinema brasileiro Que é o nosso querido acadêmico Nelson Pereira do Santos Olá Nelson, tudo bom querido? Oi, tudo bom Que festa maravilhosa Cuidado, que festa maravilhosa, não é acadêmico? Muito bonita a festa E bonitos os dois discursos, muito bonitos Hoje o Brasil é uma esperança aqui De a gente conseguir melhorar esse país através da cultura e da cidadania É verdade Muito especial, que é o tão especial, tão grandioso O Brasil que deu hoje a força do Fernando Henrique Cardoso Olha, foi uma noite muito bonita Eu acho que o presidente fez um discurso Que é uma expressão da qualidade intelectual e humana dele E eu acho que a academia passa a ter nos seus quadros Uma figura de primeira categoria E essa noite foi uma noite importante para todos nós E foi uma grande esperança da transformação da sociedade através da cultura Pois é, e justamente um dos pontos importantes do discurso dele Foi o realce que ele deu A importância de se ouvir e de transformar pelo conhecimento e pela cultura As instituições, dando a elas vida E a Academia Brasileira de Letras, com isso também, está fazendo muito bem a sua parte Eu acho que sim, a minha coleção Obrigada, acadêmico Paulo Sérgio Oanê Vamos dar uma palavrinha com ele Olá, acadêmico Oi, como foi? Que lindo que foi esse momento Foi uma beleza Beleza? É verdade Hoje a esperança brilhou aqui É verdade Eu senti isso no coração Fernando Henrique falou Falou muitíssimo bem E o Brasil está precisando dessa elegância É verdade Na política É verdade A academia está sendo muito importante Porque ela está fazendo com que A academia captando o barulho das ruas Exatamente Exatamente Foi uma noite, uma noite luminosa Com dois belos discursos Com uma celebração da amizade muito comovente E a manifestação de uma admiração que o acadêmico Fernando Henrique merece É verdade E ele plantou a esperança nos nossos corações Que a academia está fazendo a parte dela E o cidadão precisa realmente também agora Continuar se movimentando Para que a gente realmente tenha essa igualdade social Porque eu estava conversando com o Alcerno Góge Há pouco, nos bastidores O Alcerno falou da amizinha Está tudo uma mesquinharia Para que essa mesquinharia toda? A gente não precisa disso Não, nós precisamos de cidadãos que acreditem na democracia Cidadãos que acreditem em si mesmos E que sejam capazes de levar à frente Que tenham a coragem Que tenham a coragem de trabalhar Não há governo que possa governar sem os cidadãos Sem cultura O Fernando Henrique Cagoso pautou a vida dele toda Toda uma cultura Na sua cultura E se espelhou muito na Academia Brasileira de Letras Então é uma referência para a gente E a Academia é a instituição cultural mais importante do Brasil Eu tenho muito orgulho pessoalmente de ser membro dessa Academia Acho que todos temos Todos temos muito orgulho disso E é claro que do nosso ponto de vista A cultura é um elemento fundamental De construção da civilização brasileira Para formar novos pensadores Não é, querida? É verdade Prazer, querida E parabéns Parabéns Que tenha muita felicidade aqui da Academia Brasileira de Letras Que a senhora brilhe muito aqui como acadêmica Muito obrigada Obrigada, querida Amigos, os espectadores Continuamos nessa festa maravilhosa E realmente nós precisamos de paz O Brasil precisa de paz Nosso poeta, acadêmico Ivan Junqueira Tudo bom, Pedro? Tudo bom Vamos falar um pouquinho sobre esse momento tão especial Que foi a posse do nosso querido sociólogo Antropó... sociólogo Ex-presidente da República Mestre, né? Que é o Intereclói Fernando Henrique Cardoso Eu acho que a casa toda está muito orgulhosa Não apenas de receber um intelectual do calibre Do Fernando Henrique Mas também porque é o terceiro presidente da República Que a casa acolhe Entende? Eu acho que ele vai trazer muita novidade para o plenário Nós estamos também precisando desse momento tão especial Devido ao que está acontecendo aqui A gente para um pouco de discutir apenas literatura Para entender politicamente exatamente esse momento ao qual você se referiu Que é um momento difícil de entender Porque eu acho que as pessoas estão esquecendo o seguinte Nós somos uma democracia representativa Esses manifestantes não estão ligados a partido nenhum Então o que é que eles querem? A gente não sabe direito A gente tem que querer educação, cultura E precisamos de paz e fazer tudo com civilidade Isso todo mundo quer Mas é preciso lembrar isso Agir, agir e transformar a sociedade Vivendo que a democracia representativa Significa vida partidária Vida partidária Se você não se alia a um partido Você não vai conseguir não ver nada É verdade, verdade Acadêmico, obrigada querido, obrigada Conversaram com o Murilo Melo Murilo Melo Filipe Nossa famosura Grande amigo, grande intelectual Murilo Melo Meu filho, que coisa boa O Fernando Henrique foi um grande presidente da República Foi também um grande professor Está sendo um grande escritor E será um bom acadêmico E ele deixou uma esperança para nós Que nós vamos transformar a sociedade Obrigada querido Bom, agora deixa eu dar uma palavrinha aqui O Dr. Melo está conversando com a belíssima Baete Proença Ministro, como o senhor viu essa posse hoje grandiosa Desse grande homem intelectual Um dos maiores intelectuais do país Que é o Fernando Henrique Cardoso Uma posse muito importante Em termos do que foi veiculado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Que leva a todos a uma reflexão maior Principalmente os políticos Principalmente o Congresso Nacional Agora o senhor acredita nisso? O inconformismo Eu penso que os políticos precisam estar mais espertos Percebendo os anseios sociais O que nós temos hoje é uma revelação de inconformismo É o que está aí E precisamos realmente de uma correção de rumos E aí ninguém melhor para corrigir os rumos do país Do que o parlamentar O parlamentar precisa atuar E precisa atuar como representante da sociedade em si Foi o que veiculou o presidente Fernando Henrique Cardoso Se transformar você acredita nisso? Eu acho que assim, a gente tem fé, entusiasmo E queremos um Brasil melhor E você faz sempre muito pelo social, né Narcisa? Você e a tua irmã, a tua família toda Isso é muito importante para o Brasil Parabéns Nós somos mulheres sensíveis e guerreiras Ai que loucura Ai que loucura, obrigada amada Amigos, olhos e espectadores Obrigada querida Continuamos aqui na casa do Maravilha de Assis E vamos conversar com mais Artistas, jornalistas, políticos Que fazem a cultura Aqui no Rio de Janeiro A jornalista Miriam Leitão Olá querida Tudo bem? Maravilha de posse Após o Pedro Henrique Cardoso Qual a mensagem que você tem para nos dar? Você achou que ele plantou uma esperança no coração de cada um de nós? Olha, ele falou muito da tolerância às diferenças Que o Brasil precisa mais De investir mais no cidadão Na sociedade Cidadão, na sociedade Por cima das divisões políticas Ele passou muito essa ideia De que você não... Essa divisão partidária Que é meio flaclu Isso vale na hora da eleição Mas para construir o Brasil tem que ser todo mundo junto Inclusive ele elogiou os governos que vieram depois dele É verdade Então eu acho que plantamos Ele plantou hoje aqui uma esperança Que todos nós juntos podemos transformar esse país Para dar mais valor E o Alckmin acabou de me dizer que a ética na política agora vai voltar E o Marco Aurélio Melo também disse Que os mensaleiros voltam para a cadeia Você acredita nem em somar? Eu sei, eu estou acompanhando como qualquer cidadão brasileiro A justiça E quero que a justiça faça o seu trabalho Mas respeitarei como cidadão Qualquer que seja que resulta Acredito que nós vamos ter bons resultados Porque está na hora desse Brasil Crescer e aparecer cada vez mais A gente tem avançado em cada governo Todos os governos do Brasil A nível da corrupção Nós temos que acabar com isso Mas a cada momento Você vê Olha, o Fernando Henrique pegou um país com inflação alta Acabou com a inflação alta O governo Lula Ajudou incluindo os mais pobres E agora o Supremo está fazendo trabalho de combate à corrupção A gente está dando um passo por vez Vai dar certo Esperança, foi o que o Fernando Henrique disse Ok, querida Ok Eu amo esse país Eu amo a esperança Eu amo esse país também Amo, amo demais Amo, amo essa casa aqui também E essa casa está fazendo a parte dela Está fazendo a casa muito bonita Porque é casa de Machado de Assis É verdade E de todos os brasileiros É a casa de Machado de Assis Você realmente é um especial Ok, querida Prazer em falar de você Obrigada Mas qual é o jornal? Literatura amada Que é o Brasil com amor Que momento extraordinário, né? Um momento maravilhoso Grandes discursos A Academia de Santos Muito orgulhosa Nesse momento De receber Fernando Henrique Cardoso Esse grande sociólogo Pensador brasileiro E com um discurso de recepção Foi maravilhoso De Celso Laffer Que é uma das superioridades No Brasil Na área Inclusive da história Da sociologia E do pensamento brasileiro Que bom Estamos todos felizes A Academia Brilhando E o momento O Brasil precisa Brilhar Para tudo para certo Vai ser através Dessa transformação social E a cultura Que a gente vai mudar E você como jornalista Você deve saber disso Todos os jornalistas Comentaram Nenhum acadêmico dormiu Apesar dos discursos De uma hora Do Fernando Henrique Todos nós estamos aqui Foi uma atenção perfeita É verdade É verdade Obrigada Muito obrigada É isso aí Amigos Ores espectadores Nós já vamos finalizar Esse nosso Esse nosso encontro Com a cultura Da Academia Brasileira de Letras Amigos Ores espectadores Do Espaço Literário De Jorge Amado Zé Ligatay Literatura Amada Amigos Do Brasil com Amor Hoje Na Casa de Machado de Assis Tomou posse Na cadeira 36 O acadêmico Fernando Henrique Cardoso E a Academia Se sente muito honrada A Academia Não dormiu A Academia Procura Como disse O acadêmico Cícero Santoni Que ninguém dormiu E que a Academia Não dorme A Academia está aqui Trabalhando Fazendo seminários Palestras E participando Da atividade Cultural Do Brasil E eu conversei aqui Com todos os políticos Com o ministro Marco Aurélio Belo E todos Se encantaram Com o discurso Do Fernando Henrique Cardoso Nos plantou uma esperança Segundo a escritora Nélida Pinhon Deixou uma esperança No coração de cada um de nós Que é possível transformar O nosso país Através Da educação Através Da cultura Através Da cidadania E da democracia E da democracia E nós temos que andar Agora numa linha reta E transformar tudo Para melhor E que esses movimentos sociais Segundo disse Geraldo Alckmin É para o Brasil Para as políticas Se reinventarem E a sociedade também E segundo o Marco Aurélio Mel Disse que Os mensaleiros Vão ser punidos E que nós vamos ter Um país Com mais elegância E com muita elegância No céu Essa cobertura jornalística Aqui na Academia Brasileira de Direitas A Casa de Machado de Assis E eu gostaria de dedicar Essa cobertura jornalística A minha grande amiga Ruti Cardoso A doutora Ruti Cardoso Essa grande antropóloga Essa grande mulher Que muito fez pelo social Então Esse programa Sócio Fernando Henrique Cardoso Espaço de Literatura De Jorge Amado E Zé Lhagatari Brasil Comor Que se realizou aqui Na Academia Brasileira de Letras É dedicado A antropóloga Ruti Cardoso De memória Com todo o nosso amor Todo o nosso agradecimento Por tudo Que essa grande esposa De Fernando Henrique Cardoso Fez pelo Brasil E sem dúvida nenhuma Como o Arnaldo Jabor falou Que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Sem dúvida alguma Foi um dos maiores Presidentes desse país Um dos maiores intelectuais Que realmente mudou o país Porque se não tivéssemos esse governo Do Fernando Henrique Cardoso Nós estaríamos batendo panelas Como disse a Arnaldo Jabor E a grande antropóloga A doutora Ruti Cardoso Ela sempre foi muito empenhada Em fazendo creches E promovendo social Ela trabalhou Com um apico Muito grande Ao lado Do seu Querido marido O Brasil É a academia Que tem tudo Para nos oferecer Em palestras Tem realmente Uma cultura Extrajudicária Para oferecer Para a sociedade Então Eu me despeço De todos vocês Um beijo grande De todo o amor E eu volto No próximo programa Brasil com amor Literatura amada O espaço De Jorge Amada E Célia Gataia Até o nosso próximo Programa Um grande beijo Tchau